Olha como que fica os pedaços. Olha que chique. É isso que eu falei pra vocês. Você vai tirar pra escar, ó. Vai bater na água. Sempre vai ter um pedacinho. Olha isso. Muito top. E aí, rapaziada. Pra você que quer adquirir nossos produtos, é só entrar aí. Cada vídeo nosso tem a descrição. A loja online tem o site. Você pega, entra e você pode adquirir nossos produtos. A nossa massa, que já vem com uma essência. Já vem aí com tudo pronto aqui pra fazer. A nossa massa carro-chefe. Temos a massa pronta. Temos feromônio. O extrato de camarão. Essências. Rações. Na pinga sabor goiaba. Gelé de mocotó. Sabor canelinha com feromônio. Dá muito resultado. Kit. Tamba rude na pesca. Então, beijinho, sangue, maracujá e banana. É um kit que vem completo. Tudo no nosso site, na nossa lojinha online. Você entra, adquire nossos produtos. E sem falar que você pode estar entrando aí também na descrição do vídeo. Fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp. O nosso grupo do WhatsApp tem mais de 600 pessoas. Eles ficam informados de tudo o que está acontecendo. Hoje, uma dica simples, fácil de fazer. Hoje, uma massa pegadeira. Para esse tempo nosso de frio, que os pichos estão manhosos. Nada melhor que vamos fazer uma massa com salsicha. É isso mesmo. Separei aqui duas salsichas. A base da nossa massa vai em miojo também. E aqui, o pó. Esse pó aqui, depois a gente vai dar a liga no miojo aqui. Então, eu vou cozinhar o miojo. O miojo aqui, pode ser qualquer macarrãozinho instantâneo. Qualquer marca. Qualquer umba mesmo. A mais barata que você encontrar é o que está valendo. Mas por que o miojo? O miojo, ele dá uma liga. Uma liga muito boa nessa massa. E essa massa, como a gente faz ela de um dia para o outro. Então, o miojo é excelente para ficar aquela consistência dela. Vou cozinhar ele aqui. Enquanto o miojo vai cozinhar. A gente vai preparar a salsicha ali, hein? Ó. Coloca ele aqui. E vamos preparar a salsicha. Lembrando, hein, rapaziada. O miojo lá, você só vai cozinhar ele. Você não vai usar o tempero do miojo. O sachêzinho que vem dentro, você não usa. É só o miojo mesmo. E a salsicha aqui, ó. Nós vamos fazer isso daqui com um garfo. Deixar ela que nem uma carne moída. É melhor ainda. E também duas salsichinhas só também, né? Você pode deixar ela assim, ó. Com esses pedaços dela aqui. Assim, ó. Inteiro mesmo. Porque é bom que ela já vai ficar uma massa. Uma massa bem consistente. E ela solta esses pedaços na água também. E ela serve também como ceba, né? Aí, ó. Nesse ponto aqui, ó. Macarrão bem cozido, ó. O miojo, no caso, ó. Tá ideal. A gente vai desligar aqui. Vamos esfriar ele. Dar um choque térmico na água. Entrei nessa água aqui e aproveitar só o miojo. E já mostro pra vocês. Ó, o miojo já frio. E ir tirando a maioria da água dele. Isso daqui é só um miojo, hein? Ó. Um tanto que deu. Vai dar muita massa isso daqui. Agora, vamos acrescentar a salsicha. Duas salsichas. Um miojo. Vamos colocar aqui. Dá até vontade de comer, hein? Parece um macarrão nada. Aí, topa. Aí, agora, afaziada. Agora que é o X da questão. A gente vai colocar ração de peixe moído, afaziada. Ração de peixe moído. Então, aqui, ó. Deixei separado aqui, ó. Como vocês podem ver, num saquinho. A ração de peixe já pronta. Ah, mas qual a ração de peixe? Eu vou estar utilizando a minha massa de pesca como base aqui. Então, aí, no caso de vocês, vocês podem moer a ração de peixe que vocês desejam. Porque essa massa de pesca aqui, elas são cinco tipos de rações. Dois atrativos e mais a essência. Então, é muita coisa numa massa só. É bastante ingrediente. Eu vou estar utilizando ela. Aí, no caso dos seus, aí, vocês podem colocar ração de peixe só também. Só colocar ração de peixe. Ah, mas quanto de ração de peixe vai? A ração de peixe vai até você dar linha no miojo. Porque o miojo, ele contém muita água. Então, ele fica úmido. Então, aqui, olha aqui, ó. Você vai fazer isso daqui. Então, no caso, você vai pôr na ração sua de peixe até dar liga. Ó, ó como que vai ficando. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha que massa que fica. Isso daqui agora, vocês vão abrindo, assim, a mão. O miojo, ele desfazendo. Porque, no caso, que eu já vi aqui, o miojo tá inteiro. Então, você vai, cada vez que você vai apertando a massa, você vai abrindo ela, o miojo ir aderindo na ração de peixe aqui, com a salsicha, e vai dando alívio. Aí, ó, ó como que ela ficou, já, ó. Ela ficou assim, ó, um pedaço. Aí, como que você vai fazer, ó? Você pega aqui na sua mão, ó, e aperta, ela já transforma na, ó, uma bola. Olha como que fica os pedaços. Olha que chique. É isso que eu falei pra vocês. Você vai tirar pra escar, ó. Vai bater na água, sempre vai ter um pedacinho. Olha isso. Muito top. O próprio miojo contém muito líquido, né? Então, ele já fica húmido. Ó. Pequenininho, vamos juntar com essa. Olha o tamanho das bolas aqui, ó. Como vocês podem ver aqui na bacila, ó. Entendeu? Duas bolas imensas, ó. Um simples miojo. Duas salsichas. Olha o tanto de bola. A ração aí de peixe no calo, você vai colocando até a liga desejada. Olha que massa show. Vou abrir ela aqui pra vocês verem, ó. Olha como que fica a salsicha. Isso daqui, antes que todo mundo vai perguntar, pega qualquer tipo de peixe. Qualquer tipo de peixe. Tanto tilápia, pacu, tambacu, corimba, carpa, pial. Pega todos os tipos de peixe. Por quê? Porque a base dela, além de ter a salsicha para os peixes que são carnívoros, ainda tem a ração do peixe, que são para qualquer tipo de espécie. Então, é uma massa universal. Simples de tudo. Com atrativo, que no caso é a salsicha. É uma opção para esse inverno seu. Formigado. Aí agora, depois ela pronta assim. Peguei dois saquinhos aqui, ó. Colocar a massinha aqui, ó. Um saquinho. Pode ser sacolinha de supermercado. Pode ser uma potinha de sorvete que você tiver. Potinho de margarina. Qualquer potinha. Um recipiente com tampa. Tem que estar bem fechadinha, né? Ó. Aladei dois nozinhos. Vou colocar aí mais no saquinho. E agora você leva para a sua geladeira. Larga ela na geladeira para refrigerar essa massa. Por que refrigerar? Porque essa massa aqui a gente não quer que ela azeda. Agora, se você quiser pescar com a massa azeda, você pode deixar ela fora da geladeira de um dia para o outro. Eu, como eu não gosto de pescar com massa azeda, que eu acho que os peixes não encostam muito, então eu gosto de manter ela na geladeira para não estragar. Até mesmo eu posso fazer ela dois, três, quatro dias antes da pescaria e manter ela na geladeira. Por causa da salsicha, do ingrediente que tem aqui no meio, né? Ela pode azedar fora da geladeira. Então eu gosto de manter ela na geladeira até aguentar aí até uma semana. E se ela ficar mole na hora que você chegar na pescaria, que ela pegar alguma umidade da geladeira, você coloca um pouco mais de ração de peixe e a sua massa volta a ser igual. Quem gostou, rapaziada, curte, compartilhe e até a próxima. Um abraço!